Salve rapaziada do canal, quem fala assim mesmo, Davidson Alves, como você sabe o canal que traz tudo sobre funk Ô tropa, hoje eu tô passando um pouquinho de mal, cara, então eu vou gravar esse vídeo só com uma notícia mesmo Eu nem iria gravar, mas eu prometi pra mim mesmo que eu não vou deixar de gravar pelo menos dois vídeos aqui no canal, demorou? Então vamos lá, véi, o vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Sosa do Kevin, né véi, ele viralizou bastante aí Após cortar a careca, né véi, o Sosa que eu falo do Kevin é o Pedro, que eu acho que é o mais parecido com o Kevin em si, tá ligado? Muita gente divide opiniões, né? Muita gente acha que parece muito, outras pessoas já falam que não parece nada, que não lembra nada mesmo Eu, ao meu ver, já acho que parece, eu acho que ele parece sim e lembro sim Agora eu vou tá deixando pra vocês aí, mano, o Sosa que acabou cortando e ainda colocou a camisa do Santos ainda, né mano? Pega a visão aí, tropinha Esses caras aí, ó, do condomínio, viu? Tudo calor muito, filho O pai é 20 e 20 na garagem, tá? Esses caras aí que não deixaram jogar, fio, ó Os caras viram a esteira do Neymar, falou o quê? A esteira do Neymar, não vai jogar não, esquente Tropa, eu tava subindo um vídeo aqui pro canal, mano, foi quando eu olhei o Instagram do Sosa aqui, do Kevin mesmo Ele acabou atualizando, tá ligado? E além dele cortar a careca, ele tá pra fazer a tatuagem na cabeça, né, tropa? A mesma do Kevin, ó, caramba Será mesmo que ele vai ter coragem? Vale lembrar também, mano, que ele fez muita tatuagem igual a do Kevin, né? Fez no rosto, fez na barriga Eu vou tá deixando esses stories dele aí pra vocês, confere aí Aí, rapaziada, gostaram aí do pai careca agora? Muita gente falou aí, ficou mais parecido careca Cês acharam aí que ficou chave? Faltou só as tatuas agora, né, professor? Aí, família, tô vendo aqui, ia ficar a chave com as tatuas aí Rapaziada, tô pensando aqui comigo mesmo Eu já fiz a do rosto, eu já fiz no pescoço, já tenho na barriga Metei logo essa porra, já era, entendeu, rapaziada? Vou mandar um tatuador, fio, vou fazer, tô nem aí Se ele fizer, ele é um dos sósos mais dedicados que eu já vi, mano Tipo, fazer todas as tatuagens, inclusive, essa tão marcante que é a do Kevin, né, mano? Na cabeça, que loucura Será que ele vai fazer mesmo, Tropinha? E nisso, né, mano, já gerou muitos comentários, né, velho? Muitos negativos Muita pessoa meio que não gostou muito, mas eu não vou ler os comentários negativos aqui, não, devorou? E, Tropinha, quem tava achando ele parecido, tá achando mais parecido ainda Quem não achava ele nada parecido, tá achando um pouco parecido agora Agora, o que que é a opinião de vocês aí? Mudou em alguma coisa, mano? Quero saber a opinião de verdade mesmo Comente aqui, demorou? E essa cena que ele tava imitando ali, né, mano? Vou até deixar o resto do vídeo pra vocês Foi aquela cena épica lá, que o Kevin vai lá e grita, né, mano? Eu não tenho culpa Isso é louco, né, velho? Tipo, alguns momentos marcantes na vida do Kevin Acho que vai ficar pra sempre nas memórias de quem era fã dele mesmo, né, mano? Igual esse momento, igual o momento que ele foi pra Dubai lá atrás da Deolane Entre outros momentos, quando ele fez a tatuagem na cabeça em si, né, mano? Foram coisas que foram marcantes pra caramba, né, mano? Tipo, eu acho que quando a gente tiver, tipo, 100 anos aí Todo mundo estiver vivo aí, se Deus quiser, né, mano? A gente vai torcer pra todo mundo viver muito aí Parece que ainda a gente vai lembrar, né, cara? Tipo, pra contar pros nossos filhos, pros nossos netos Ah, esse aqui era o Kevin, pá Ele foi assim, assim, assado Igual a gente vê em vários documentários, né, mano? De vários caras aí que, tipo, marcaram a história mesmo E a gente não chegou a acompanhar, a saber da vida da pessoa em si, tá ligado? Eu acredito que daqui a um tempo o Kevin vai ser um desses artistas, tipo Ele já é, né, cara? Na verdade, mas, tipo, daqui a um tempo ele vai ser, tipo, um... Sei lá, mano Não sei como eu me expressar assim, tá ligado? Enfim, pra finalizar esse vídeo, cara Eu vou deixar a live que ele fez com a Deolane uma vez E, família, eu lembro que eu tava assistindo essa live Eu ria, mas eu ria, eu ria, boa, velho E é engraçado, velho, de verdade, né, mesmo É boa, viu? É o quê, Deolane? É o quê? É o quê? Tá vendo esse comentário aqui, ó, a Bebê manda Não, é isso Mas tem que dividir, tipo É, quem não divide, não multiplica Entendeu? Aqui eu subtraio Bala É bala, né? A Deolane tá diminuindo Minha costa Cadê? Pô, maca Todo mundo pode entender a música que eu postei E essa aqui que eu tô aprendendo agora, Deolane? Ixi Você viu que o bagulho da fila tá bom, Deolane Então, isso aqui não dá muito valor, não Dá valor, hein, tio? Dá valor enquanto você tem aí É? Dá valor, tio Dá um soco na sua cara Seus dentes, você vai ver Ah, Deolane Olha, Deolane Olha isso aqui, minha menina Eu não falei pra você não ir pra casa? Eu não falei, meu? Eu não falei, minha filha, minha Deolane Eu falei pra menina ir pra casa Ela não quer ir pra casa mais não, mano Quer ficar aqui, ó O dia inteiro Ai, que mentiroso, vagabundo Acabei de falar que ia pra casa Vou passar o meu Puro voodô Ah, não, não passa isso aí não, Kev Não, pelo amor de Deus Só um pouquinho do meu Não, Kev, por favor Não passa isso aí não, por favor Só um pouquinho do meu puro voodô Não passa isso não, por favor Toma um pouquinho do meu puro voodô Eu não vou chegar perto de você, eu tô falando É só um cheirinho, vida Cheirinho? Isso aí é coisa do capeta Eu fiquei com dor de cabeça dois dias Ixi Meu fã tem Tô doendo Olha o puro voodô Puro voodô O que que é voodô? Puro voodô? Voodô é boneca Isso aqui não tá igualzinho Puro voodô não Da mãe do Cris? Igualzinho Puro voodô Esse perfume aqui, família Eu trouxe lá de Dubai, ó Puro voodô É o famoso Puro voodô Pagar é só Puro voodô Esquece Puro voodô é o da mãe do Cris Esse é o melhor que tá tendo Tem outro melhor Esse aqui se chama Versace Esse aqui se chama Tiseu do Neymar Mas está vazio já Porque meus amigos vêm aqui em casa E usa todos meus perfumes Meus amigos Esse aqui se chama Bulgari Black Bulgari Black porque ele é black e parece um Bulgari Também não tem mais nada porque meus amigos vêm aqui e usa todos meus perfumes Esse aqui se chama Axe Serve para Asaxilas Axe Silas Entendeu? Por isso que o nome é Axe Cadê o Hexona? Hexona Esse aqui se chama Esse aqui se chama Prestobarma Esse aqui é bom para barba Para massagear as barbas Assim ela crescerá mais limpa E sem risco de contagio O cara tá falando Nem tudo doinho da praia Só sei o que faz Não traz é povo Não traz é povo Essa é coisa Essa é coisa de Rony Ponte Ali em cima da pilantagem Qual livro que eu cê zé? Não sei tá na lá Ela já mais sem limbridade É ser que pensar de Rony Em cima da pilantagem O que? O que? Tô nada Dom Vai tá estourado né Dom Olha a live do pai 22 mil Só assim Só pra se estourar a barba Só Imagina sem polêmica Sem revoada Imagina Com a revoada Com a polêmica Tudo junto Revoada Se eu voltar pra aí Você segura também Mas só que se eu voltar pra revoada Esquece A cor não é a minha Que? Que? Aqui é o Muita onda também O aonde tio? Tô off esse dia Off o que? Xara Respira Ai cara Isso aqui é só pra crescer a barba Mas Ficar mais na bala Pique Esquece Dom Esquece Aê Dom Vamos gravar o clipe daquela lá E ela E ela Zena Quando vê o bonde no baile Paradão no baile Faz de tudo pra minha atenção chamada Eu vou subir até plaquinha Tipo a Mary Campanha Putaria vai rolar E ela empina Quando vê o bonde no baile Paradão no baile Faz de tudo pra minha atenção chamada Ixi O que que você tem? Tô alegre, vida Que eu tô muito feliz hoje Já mais pra frente? Eu estava com sono Eu acho Eu acho que eu vou pro estúdio Não vai não Vou para o estúdio Não vai Eu vou para o estúdio Teu ANBZ Você não anda em mim Ainda E ela empina Quando vê o bonde no baile Paradão no baile Faz de tudo pra minha Fala Felinha Você que trabalha com Free Fire Quisa vir aqui né Fazer um projetinho né Felinha Vem aqui pra moção pai Fazer um projetinho Você que trabalha com roupa pai Quisa vir aqui Dar mais uma enchidinha Aqui no meu guarda roupa Vem aqui Fazer um projetinho Aqui no guarda roupa do pai pai Felinha Cola Felinha E aí menor Meu filho Quero Boada Fez boada hoje Bruno Vamos Vou lá pra casa do Bruno lá Tá vida Quando for Quando for as quatro horas Eu volto Agora é onze horas Nossa você voltou onze e meia vida Nossa vida Mais quatro horas eu volto Não Não vai Não quero você que se viu Não Só eu vou adindo com o Bruno Guardi um caralho E aí Bruno Não Só eu vou adindo a vida Se eu vou só tomar uma Que uma que você não bebeu Até agora eu tava bebendo Vou jogar bola ali com meus amigos Agora você quer beber Porque quer com seus amigos Vou jogar bola com meus amigos ali Tá Jogar o que? Vou jogar bola Tomar uma cervejinha Onze e meia Vai Aí Aí eu não vou né Mandar me matar Aí Aí eu não Não vou né Bruno Não vai mandar me matar Vou dar logo uma TV Que tem aqui em casa Quem tá precisando de uma TV aí Algum fã Vou dar logo essa TV aqui Pra algum fã É vou dar logo a TV Tem outra ali também ó Duas TVs Eu Eu O povo Eu mandei É Eu mandei várias piques aí Pra mostrar esse jeito Teve gente que queria me processar É o fim do mundo né O fim do mundo Nós ajuda Por isso que Bem que você falou Tem gente ó Que tem que Tô zoando Mentira Tem que ajudar Não Mentira vida Só tem duas TV aqui ó Vou dar duas Vou dar uma TV Eu vou dar TV Eu só não sei se tá pegando Mas eu vou dar Faço caixa de sapato Ela empina Quando vê o bonde no bair Para dar um bair Começou aí ó Vem terminar Só falando o melhor Como é que pode Como é que pode né Como é que é muito estourado Você falou Vou mostrar aqui Pra vocês pai Uma caminhada aqui Mil graus Que eu tenho uma peça guardada Aqui ó Todos lá Não tem uma arma não E essa aqui bagulha O que eu achei Não mandou ser nada Mas ele vai dar Ou é pra comprar Não Tô devendo lá também Ainda Ele disse Eu gostaria Total preconceito também Se for falar aqui né Mas como que mano Ela empina Quando vê o bonde no bair Balazão no bair Faz de tudo Pra mim Até seu chamar E é isso né cara A vida é um bagulho louco mesmo mano Tipo Hoje em dia A gente tá aqui Amanhã Só Deus sabe E é isso né A vida é assim Obrigado Igual eu já falei Alguns vídeos aqui do canal Acho que um dia A gente vai entender O sentido disso tudo né velho Tipo O sentido da vida mesmo O porquê que eu tô aqui O porquê de eu tá gravando o vídeo Hoje em dia eu tô aqui Porque eu tô trabalhando Tá ligado Mas O porquê de eu tá aqui De eu ser quem eu sou Do que eu me tornei Quem eu Eu me tornei De eu conhecer quem eu conheci Tipo Não sei se você tá pegando Essa brisa que eu tô também Mas Mano De verdade Eu acho que a vida é muito louca mesmo Tá ligado E um dia A gente vai entender isso tudo né Dropinha Mas É isso cara Não esqueça de se inscrever no canal Isso A inscrição É importantíssima É Ou Sério velho Esse vídeo aqui Eu desabafei real Fiquei até emocionado aqui Mas enfim Não esqueça de se inscrever no canal Fechou dropinha Essa inscrição é importantíssima Esqueci até como que encerra o vídeo Vou tá deixando qualquer outro vídeo aí na tela final Pra vocês clicarem aí E é isso cara Muito obrigado por assistir mais um vídeo Um beijo aí Um abraço aí no coração de vocês Se cuida aí Demorou dropinha É nóis Fui Tchau Tchau